Aproveitar e falar da corrida pela Casa Branca, o número 1600 da Avenida Pensilvânia, ali na capital americana de Washington, D.C., quem será o morador da Casa Branca pelos próximos quatro anos. E a gente vai percebendo, de acordo com todos os últimos levantamentos, as projeções, as casas de apostas, dando a entender que Kamala Harris, a nomeada do Partido Democrata, está perdendo fôlego para o candidato republicano Donald Trump. Eu vou diretamente aqui para Washington, para a capital americana, para saber se é isso mesmo. E o nosso querido Eliseu Caetano, o nosso repórter, vai contar para a gente o que está acontecendo nesse exato momento com a Kamala Harris, quais demografias, Eliseu, que ela está pecando nesse momento. E o Trump está conseguindo ali realmente pegar apoiadores dela em quais partes ali do eleitorado americano. Bom dia. Oi, Andréia. Muito bom dia para você e para todo mundo ligado no nosso Morning Show Casa Branca, que aliás fica aqui pertinho, viu, de onde nós estamos falando ao vivo da capital americana. A corrida para a presidência dos Estados Unidos anda acirradíssima. E de acordo com os especialistas, Marinho, deve ser decidida mesmo pelos swing states, que são aqueles estados que não têm um voto bem finido para um partido ou para um político específico, viu. De acordo com uma notícia divulgada hoje, uma pesquisa do agregador de pesquisas Real Clear Politics, nesse momento, há duas semanas das eleições, viu, esse é um dado importante. Donald Trump aparece à frente de Kamala Harris, pelo menos no que tange ao colégio eleitoral. Trump tem 219 delegados, enquanto Kamala tem 215 delegados. Para vencer a eleição do próximo dia 5 de novembro, o número mágico, como eles chamam aqui, o magic number, é de 270 presidentes de colégios eleitorais. Ou seja, Kamala Harris e Donald Trump ainda precisam convencer, sobretudo, os eleitores indecisos e também os líderes desses colégios eleitorais. São 103 colégios eleitorais que não são sólidos. O que é isso? Desses 215 colégios, por exemplo, que a Kamala Harris tem, ela tem um número de 193 delegados sólidos, que são aqueles delegados que, com certeza, votarão em Kamala Harris, contra apenas 93 do Donald Trump, por exemplo. Portanto, esses 103 colégios eleitorais não sólidos, que estão dentro dos swing states, ou como a gente também chama no Brasil, de estados decisivos, são esses delegados que muito provavelmente, muito possivelmente, vão definir essa eleição. Aliás, ontem a gente falou sobre isso aqui no Morning, que há uma expectativa muito grande de que o estado da Pensilvânia ou o estado da Flórida decidam a eleição desse ano. E não à toa, tanto o republicano quanto a democrata estão focando as suas campanhas neste momento, nesses estados, viu? Ainda de acordo com essa pesquisa divulgada pela RealClear, hoje, os sete swing states que definirão o resultado da disputa eleitoral aqui dos Estados Unidos são Arizona, com 11 colégios eleitorais, Carolina do Norte com 16, Georgia com 16 também, Michigan com 15, Nevada com 6, Pensilvânia com 20, Nevada 6, Wisconsin 10 e Minnesota 10, que embora Minnesota não seja considerado um swing state, ele está com um cenário lá bem apertado nessa reta final para as eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos. Swing state, como eu estava explicando no início do nosso link, são os estados onde os eleitores votam numa eleição no republicano, ou noutra eleição num democrata, por exemplo. É diferente dos estados que são historicamente alinhados com um ou com o outro partido. Por exemplo, a Califórnia, que vota nos democratas desde 1992, ou no Alabama, onde os votos vão para o partido republicano, há pelo menos 44 anos. Também são os candidatos ali da Casa Branca que precisam conquistar os eleitores na rua, no dia a dia, os eleitores que ainda estão indecisos e vão, obviamente, pressionar os líderes, os chefes e os seus colégios eleitorais. Neste momento, na média de pesquisa nacional... Está me ouvindo bem? Não, só para anunciar de volta aqui, todo mundo está ligadaço aqui no Morning Show, com a palavra do nosso repórter Eliseu Caetano, diretamente da capital americana de Washington. Expectativa total, absoluta, rumo à decisão do dia 5 de novembro, terça-feira, 5 de novembro. Pelo menos ali os primeiros resultados. Ali o sistema de apuração americano é meio doido, desencontrado. São 50 eleições estaduais nos 50 estados, como o Eliseu estava falando. E pode ser que a apuração vá se alastrando ao longo da semana, ali para o pessoal ficar bem doido de tensão e também sem esse desfecho aí, para a gente saber quem é que vai assumir a Casa Branca dos Estados Unidos pelos próximos quatro anos. Mas concluindo então, Eliseu, e a gente repercute aqui com a bancada. Exatamente. Olha, eleição está cirradíssima, mais uma vez reforço isso. Não à toa, Jovem Pan está investindo nessa cobertura que vai mudar o rumo do mundo como a gente conhece atualmente. O que ficar decidido nessa eleição vai repercutir, vai ecoar, inclusive, aí no Brasil. E como eu estava falando antes da gente voltar aqui para a televisão, Marinho, quem vai também decidir, além dos colégios eleitorais, obviamente, que neste momento mostram Donald Trump à frente de Kamala Harris no número de colégios eleitorais apoiando ele, também são os eleitores indecisos dos swing states. Neste momento, a média nacional de pesquisa dá ali um empate técnico para Donald Trump e Kamala Harris. Algumas pesquisas mostram ali 47% para os dois, outras 48%. Tem uma que foi divulgada essa semana da CBS, salvo engano, mostrando 50% para cada um. Se a gente levar em consideração a margem de erro, três para cima ou três para baixo, continuam empatados. Ou seja, ânimos afloradíssimos por aqui. E a gente vai seguir, André, de Washington DC acompanhando tudo. Todos os movimentos das campanhas, tanto da Kamala quanto do Donald Trump, a movimentação dos bastidores do poder aqui em Washington DC, porque, obviamente, neste momento, todos os políticos estão praticamente engajados nas campanhas ou da Kamala ou do Trump. E também, é claro, dos discursos de Joe Biden, o atual presidente do país, que não tem medido aí o trabalho dele e as ações, as decisões para tentar resvalar algum tipo de apoio público da atual administração Biden-Harris na campanha de Kamala, porque ela continua sendo vice-presidente do país enquanto concorre à presidência. Então, até Joe Biden, o líder do país, tem utilizado da artilharia da Casa Branca para direcionar para a Kamala Harris tudo o que ele puder, em termos de boa imagem, para angariar votos. E as campanhas prometem ficar acirradas daqui para frente ainda mais. Os candidatos à vice também têm viajado bastante pelo país, principalmente nesses swing states, nesses estados indecisos, e a gente vai acompanhar tudo, viu, André? É isso aí, Elisa. Obrigado demais. Olha, só há controvérsias em relação a esse movimento do Joe Biden. Inclusive, a Casa Branca anunciou que ele não vai participar de nenhum comício com ela até o final da eleição, nenhum evento conjunto, e talvez, acho que tem ali, inclusive, tem muitos membros da mídia democrata falando que será que foi a decisão certa ter tirado o Biden e embarcado com ela, dado que agora a boca do jacaré, aquele gráfico com as projeções, o Trump sobe, ela desce, e a boca não só está abrindo, ela está escancarando nesse momento em todas as casas de apostas. Mas, claro, vai ser no fio da navalha. E uma coisa é certa, independentemente do desfecho, seja uma vitória de Trump ou uma vitória de Kamala, metade do país vai ficar enfurecida, e eu, sinceramente, temo pelo futuro dos Estados Unidos nos próximos meses. Então, proteja-se aí, fique firme e forte, e a gente conta com você na cobertura. Marinho, a título de curiosidade, eu vou amanhã no Capitólio para mostrar para vocês o seguinte, o Capitólio está com três cordões de isolamento em volta dele hoje. São três cercas para impedir possíveis ataques. Os prédios públicos daqui de DC já estão todos sendo organizados para isso também, viu? Depois de quatro anos que a política americana foi para o tatame do vale, tudo não poderia ser diferente, né? Enfim, a gente conta com você, sem dúvida alguma, Elisir. Obrigado pela presença aqui no nosso Morning Show. Voltamos, sem dúvida, nos próximos dias a gente vai estar trocando essa ideia. Obrigado. E olha só, a gente segue adiante aqui, né? Eu fico aqui só muito curioso para saber qual é a previsão do PP, da mãe de ir na PP em relação a essa eleição americana. Estava cravando que o Trump ia perder. E antes da gente seguir adiante, consegue cravar rapidamente, PP? Já tem aí o seu decreto? Não, eu acho que é difícil. O seu decreto? Essas eleições vão ser disputadas até o final, pau a pau. A Kamala Harris perdeu a diferença que ela tinha depois que ela foi anunciada candidata a presidente. E você vê, por exemplo, quando o Obama vai a público falar que negro tem que votar no Partido Democrata. Pega a mão. Isso mostra um certo desespero do Partido Democrata e mostra que o Trump está ligeiramente na frente, né? Impressionante a incursão do Trump com os negros, principalmente homens negros, também os latinos. Pode ser uma performance histórica, a maior performance desde Richard Nixon nos anos 60. Mas tem um ponto interessante. Quando você pega, por exemplo, os imigrantes e os negros, os latinos dos Estados Unidos, que antes eram democratas, hoje em dia é o Tomás Republicano, né? Você vê, por exemplo, que o perfil desses eleitores que eram dos democratas naquela época, no passado, mudou como mudou o perfil dos eleitores de esquerda no Brasil. Infelizmente, o Partido Democrata não consegue encontrar ressoanância nessas pessoas como conseguiam no passado.